Olá, bem-vindo ao O Ponto, programa de entrevistas da CNN. A partir de agora, eu e Caio Junqueira recebemos dois entrevistados para abordar os principais assuntos da política nacional. Nós entrevistamos agora o assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos. Afif, bem-vindo ao O Ponto. Renata, Caio, é um prazer participar desse programa, um bate-papo, para conversarmos um pouco sobre os desafios que temos pela frente. Perfeito. Bem, Afif, vou direto ao ponto. O senhor se tornou, recentemente, um dos principais porta-vozes da ideia do governo Jair Bolsonaro, do ministro da Economia, Paulo Guedes, de criar um imposto digital, que é polêmico, faz todo mundo lembrar lá da velha CPMF. O presidente Jair Bolsonaro era um dos que, inclusive, era contra essa ideia, interditou esse debate lá atrás, mas agora já deu sinais que pode, sim, deixar a conversa andar. Como vocês convenceram o presidente Jair Bolsonaro a aderir a essa ideia desse novo imposto? Renata, na verdade, esse imposto estava estigmatizado pela forma como ele foi colocado lá atrás. Essa era uma ideia, uma proposta do imposto único do professor Marcos Sintra. Inclusive, teve campanha nacional. Eu participei da campanha pelo imposto único, na época. E aí, o que aconteceu? Pegaram a ideia, que seria do imposto único, e a introduziram com a ideia de mais um imposto para financiar a saúde. utilizaram até o professor Adib Jatene, essa figura extraordinária de médico, era ministro, necessitando dos recursos. E aí, o Adib saiu, o imposto foi criado, o imposto não foi para a saúde, e ficou rodando aí como mais um imposto, mais um imposto, e isso gerando esta resistência da sociedade sobre ele. Só que ele é um imposto diferente, sim. E um imposto muito mais adaptado agora à nossa realidade do que o era há 20 anos atrás, quando ele começou a ser concebido. Porque a economia teve uma explosão digital. E hoje, a velocidade com que as transações estão sendo feitas dentro do mundo digital ultrapassa, e muito, em termos de desafio, o nosso sistema, que é um sistema analógico. E nós estamos ainda falando de imposto sobre bens, mercadorias, quando, na verdade, hoje, as mercadorias também entram no processo das transações digitais relâmpagos. Você veja, por exemplo, hoje, os grandes sites de venda, que cresceram, inclusive, muito com a pandemia, com o fechamento de muitas lojas, mas o comércio virtual está aí, livre, leve e solto. Portanto, eu acho que é uma boa base para nós experimentarmos modernidade, porque o resto é antigo. Mas, Afif, o presidente Jair Bolsonaro já está convencido disso também? O presidente Bolsonaro, toda pessoa inteligente, é dócil diante das evidências. Você tem uma evidência de que nós não estamos... O que ele deixou sempre claro? Que ele não queria criar mais imposto e nem que houvesse aumento de imposto. O que nós estamos propondo não é um novo imposto. Nós estamos colocando um imposto que substitui outras bases. Ele entra, como sempre deveria ter entrado lá atrás, substituindo impostos e não sendo mais um. Então, em sendo em substituição, nos cabe agora vir à sociedade, fazer a demonstração, ter um debate extremamente amplo para que haja a compreensão, o que não pode esse debate ser interditado. É proibido falar nisso. É proibido proibir. Nós temos que falar, sim, e temos que discutir. Afif, a reforma tributária aí tem várias frentes. Vamos tratar de algumas delas, mas como estamos falando desse imposto digital e da substituição que ele faria, queria focar primeiro neste tema. O argumento da equipe econômica, da qual o senhor faz parte, é que criar este imposto é necessário para que se possa desonerar a folha de pagamento, ou seja, tornar o custo de contratação mais baixo no Brasil. Agora, o que garante que, de fato, isso vai ser um incentivo para a contratação? Porque, trocando em miúdos, a ideia é, como eu quero tornar esses impostos mais baixos para os empregadores, eu preciso repassar essa conta para alguém e ela vai ser repassada para toda a sociedade. O que garante que isso vai dar certo? E o imposto sobre a folha de pagamento não é passado também sobre toda a sociedade? Além de criar uma barreira de contratação, porque salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Essa base salarial para ser tributada é um imposto criminoso. Ou seja, você não pode onerar folha de pagamento. Então, o que você está fazendo? Também, quando você onera a folha de pagamento, tudo isso entra no custo e é repassado para a sociedade. Esse negócio de cumulatividade, todo imposto tem cumulatividade. Como todo rio corre para o mar, todo imposto corre para o preço do bem ou serviço produzido. Portanto, essa é a verdade, seja ele qual for. Agora, quando você tem um imposto sob uma base, que é uma base que você precisa aliviar o custo operacional dela, aliviar o custo de contratação dela, então a substituição é muito bem-vinda, porque ela é extremamente diluída, pegando todos os segmentos, inclusive o financeiro. Por isso que tem tanta gente contra, porque essa história do follow the money, quer dizer, persiga o fluxo do dinheiro, começa a revelar coisas que tem gente que não gostaria de revelar. E esse imposto tem esta qualidade. Ele começa a fazer com que todos paguem. Até quem estava escondidinho lá, passou pela rede, ele paga. É pequenininho, é uma merreca, mas é uma merreca muito ampla. Portanto, ela dá uma base de arrecadação importante para a gente ter certeza que estamos substituindo, pelo menos, parte dos encargos trabalhistas. Afif, agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o próprio relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, e muitos parlamentares, o senhor sabe disso melhor do que a gente, têm muita resistência a esse novo imposto. Como que vocês vão fazer para convencer o Congresso a aprovar esse novo tributo? Bom, essa é a opinião deles. Ah, aqui não entra o imposto, como falou. Não, aqui não passa. O que é isso? Nós estamos numa democracia. Isso é para ser discutido. Nós estamos propondo, não estamos impondo. Nós estamos propondo. É assim que nós vamos discutir, dentro do parlamento, que nós respeitamos. Portanto, como nós respeitamos o parlamento, também queremos ser respeitados na hora de apresentar a proposta. Afif, sobre esse imposto, já se falou que ele iria, inicialmente, compensar essa redução, esse corte nos impostos da folha de pagamentos, mas também começou a se falar que ele poderia ser usado também para financiar o Renda Brasil, que é o novo Bolsa Família. não tem muita ambição sobre o que ele vai render, de fato. Qual é o que está na mesa hoje? O que vocês estão pensando? Para que esse imposto digital será usado? Olha, primeiro, você tem que olhar o conjunto das ações. A Toma só está centrando no imposto digital. Ela não está discutindo. Ele é parte do processo. Dentro do nosso lego tributário, ele é uma peça que se encaixa. Sozinha, não adianta. Ele tem que estar encaixado no restante. Então, nós temos os vários capítulos dessa história da reforma tributária. O primeiro foi o imposto sobre bens e serviços, que é o valor agregado, o IVA, que foi apresentado agora, que é compatível com a proposta do IVA de estados e municípios, que está sendo discutido na Câmara, tanto na PEC 110 como na PEC 45. Portanto, é compatível e é o IVA federal, que pode se acoplar ao IVA do estado e ao IVA do município, dentro desse debate. Mas aí você tem o restante dos impostos federais. E dos impostos federais, nós estamos trabalhando, primeiro, com o imposto de bens e serviços. E na mesma classificação de bens, tem um outro imposto federal, que é o IPI, de produtos industrializados. A nossa intenção é quase que eliminar o IPI e concentrar esse imposto sobre bens em cima daqueles bens seletivos, aqueles que até se usa o imposto para desincentivar o consumo. É o álcool, é o cigarro, até o automóvel, que não seja o automóvel de energia alternativa, de energia elétrica, de gás. Esse vai ser taxado, vai continuar. Eu não chamo de pecado, porque pecado é muito forte. Até porque você põe o imposto com pecado e deixa pecar, ninguém está pecando, na verdade. Quem falou foi o ministro Paulo Guedes, que usou essa expressão. Mas eu acho que não é pecado, é aquele imposto que você não incentiva o consumo. E também não pode ser uma coisa absurda, porque na hora que você coloca isso, você acaba estimulando muita sonegação, muito desvio, ele tem que ter um ponto certo. Mas o que importa é você pegar geladeira, televisão, desonerar o imposto sobre esses bens industriais. Até porque eles já vão ser taxados pelo ICMS e o próprio Piscofins. O próprio Piscofins. Muito bem. Então, você tem um imposto sobre produtos industrializados. Aí vem o conjunto do imposto de renda. E o conjunto do imposto de renda, o próprio ministro falou, o presidente da República falou, até porque é compromisso de campanha, corrigir a base do salário, ou o salário de entrada do imposto de renda, que hoje é de R$ 1.900,00, e ele não é corrigido há muito tempo, que é um imposto e que o governo ganha com a inflação. Ou seja, você está pagando mais imposto sem lei que o autorize. Então, esta correção, ela deve ser feita, e nós estamos pensando aí, em um nível de R$ 3.000,00, isentar até R$ 3.000,00 de renda. Aí você tem que corrigir também as outras tabelas, e isso nós estamos fazendo os estudos necessários para poder ajustar em termos do que é justiça tributária. E aí estudar mais uma alíquota acima da alíquota maior. Estuda-se também se você reduz as alíquotas para poder eliminar as deduções. Isso ainda não está certo. Aumentar o público que não paga imposto de renda, por exemplo, ela é uma medida popular. Tirar a possibilidade de deduzir despesa de educação e saúde do imposto de renda, altamente impopular. O que o presidente Jair Bolsonaro topa? Desde que você reduza a alíquota de incidência. Você não pode fazer, manter a alíquota e tirar a dedução. Você tem que controlar as duas. Ou também não mexer. Então, esse é um ponto que ainda não está esclarecido. A criação de mais uma faixa para as rendas mais altas está nos estudos, mas o mais importante do imposto de renda será no campo das pessoas jurídicas, que a ideia é efetivamente baixar o imposto sobre empresa e colocar o imposto sobre dividendo, porque é aí que está o desvio. Até porque tem muita gente que tem uma empresa, paga o imposto da empresa e depois na distribuição do lucro do dividendo não paga nada. Não, você vai pagar na hora da distribuição como paga um trabalhador, dentro de alíquotas que sejam importantes. Então, isto está também, isso já é uma decisão. Taxar dividendos já é uma decisão e baixar o imposto das empresas é uma decisão. Tudo isso mexe com recursos. Só essa isenção da base dá um impacto de mais de 20 bilhões de reais. Portanto, você tem que buscar outras bases de compensação. E aí que entra o aspecto do imposto digital. Ele entra na compensação do imposto de renda e entra também no programa de renda, de poder viabilizar e perenizar o imposto, a renda do cidadão, porque a situação está muito complexa. O aumento da pobreza, o aumento da miséria trazido pela Covid é muito grande. Só não foi sentido porque os 600 reais que estão sendo pagos no auxílio emergencial está segurando as pontas do país. Eu tenho conversado pelo país inteiro com pessoas do comércio, dos lojistas. Ele fala, doutor, o que está nos salvando é a renda que o povo está recebendo. Só que ela termina. Ela termina há mais dois meses, termina. E como é que fica? Até porque nós não iremos nos recuperar tão cedo dos impactos da Covid. Então, é fundamental que você tenha um programa de renda mais expandido, não no número que nós estamos pagando. Aí a ideia é você trabalhar, depende do orçamento, até 300 reais para poder atender a necessidade da população mais pobre, mais humilde. Agora, Fifi, sobre o Renda Brasil, que fonte de financiamento vocês estão pensando para ele? Também viria desse novo tributo? Se insere ali em alguma compensação dentro da reforma tributária? De onde virá o dinheiro? Quando virá? E essa semana falou-se também da prorrogação até dezembro. Eu queria saber se isso está mesmo sendo avaliado e se será efetivado. Olha, a necessidade de você ter uma renda não no nível dos 600, que para 600 não tem recurso, mas para você estar no nível de 250 até 300, pode ser. E o que importa para nós é o 300 para o ano que vem, ou 250 para o ano que vem, que é mais que o Bolsa Família, só que é mais gente. Nós temos aí um universo de mais 6 milhões de pessoas que são os invisíveis que foram descobertos, além do Bolsa Família. Portanto, é um programa de distribuição de renda que hoje é considerado no nível internacional, talvez o país, o Brasil, tenha sido o país que melhor encarou esse aspecto da perda de renda da população mais humilde. só que agora nós temos que ter uma política que de um lado os acuda e do outro lado os encaminhe para uma saída dos programas de renda, que é a ideia da carteira verde e amarela, que é facilitar o ingresso no emprego desta vasta camada da população que é marginalizada do processo, seja ele como trabalhador, seja ele como um batalhador por conta própria. para isso nós temos que investir pesado na qualificação profissional e na qualificação profissional o primeiro passo que nós temos que dar é o reforço do ensino fundamental, porque eu tenho essa experiência, eu já fui secretário do trabalho, nós já fizemos cursos que as pessoas, os mais humildes, se entregavam uma postila ou uma coisa para ele assistir, ele até lia, sabia ler, mas não sabia interpretar o que está no texto pela ausência do reforço do ensino fundamental. Então, quando se fala muito agora no programa de educação, nós temos que olhar o programa de educação de jovens e adultos, o EJA, que é para poder dar um reforço para melhorar a qualificação e melhorar a rampa de acesso com menos custos para que ele possa ingressar ou no mercado de trabalho ou então para ser MEI, Microempreendedor Individual, que é um programa que eu tive o privilégio de ter criado e que hoje abrange 10 milhões de pessoas que estariam na marginalidade ou estariam na informalidade e que hoje estão aí com o seu CNPJ. A ideia do auxílio emergencial de fato é esticar os 600 até dezembro em que momento que o Renda Brasil entraria em campo? O que é o mais atualizado no Ministério da Economia hoje? Eu acho que os 600 não dá, não. Não dá. Não tem orçamento para isso. Agora, para entre 200 e 300 é mais factível e o que se espera é a perenização para o ano que vem ou você dá para o ano que vem enquanto perdurar esse processo na base de uns 300 reais. É isso que está estudando. Ou seja, já fazer uma prorrogação com um auxílio jamais aos moldes do que vocês pretendem para o Renda Brasil que é algo aí em torno de 250 a 300 reais. Mas para isso eu tenho que ter uma mexida nos impostos federais que não tem nenhum tipo de conflito com o que está no Congresso porque eles estão muito centrados nos impostos estaduais e municipais e ainda vai ter muito conflito porque os municípios não estão de acordo com a unificação do tributo tem muita discussão e é uma discussão que pode se prolongar o que nós não podemos esperar que se prolongue a discussão da mexida dos impostos federais senão nós não teremos condições de ter margem orçamentária para poder fazer os programas de assistência a nossa preocupação é emprego e renda para esgotar esse assunto do novo Bolsa Família que o governo está chamando de Renda Brasil a equipe econômica também já falou diversas vezes no bojo desse debate repensar outros programas de auxílio o que vocês querem acabar seguro defeso abono salarial o que seria então eliminado para que fosse tudo concentrado nesse novo Bolsa Família tudo isso é você fazer a conta até para não ter acúmulo de benefício então o que nós pretendemos se você faz essa suspensão faz com que todos tenham uma renda equalizada para evitar que você está no programa de Renda Brasil mas acumula recebendo o auxílio defeso que é temporário dentro de uma determinada época o importante é nós assistirmos a essas pessoas de uma forma igual e não ter programas desiguais que acabam criando muita despesa e muito conflito em termos de benefício Fifi você não acha que foi preciso vir a pandemia no Brasil pandemia do novo coronavírus para que o governo Jair Bolsonaro caísse na real que era preciso ter um programa social porque essa busca pelo programa social pela marca social permeou ali todo o primeiro ano do mandato 2019 em todo 2020 não tinha ainda as pesquisas apontavam ali uma reprovação maior do presidente nas faixas mais populares do eleitorado da população brasileira e veio a pandemia daí veio o auxílio que o congresso teve aquele embate ali o governo começou com 200 o congresso aumentou depois o Bolsonaro acabou arrematando a 600 reais foi preciso uma pandemia para que o governo caísse na real que precisava ter um programa social focado aqui no Brasil uma marca social nesse governo olha vamos ser bem claros não existe nenhum programa que tenha o impacto social do que um programa de emprego e de renda portanto a geração de emprego é a busca do programa social e a geração de emprego vem de uma economia que ganha dinâmica comandada pela iniciativa privada portanto a nossa visão era tira a canga das costas de quem comanda a geração de emprego no Brasil facilite a vida abaixe o juro o quanto mais possível para acabar com a cultura do rentista que só vivia do dinheiro é aquele pessoal que ganha dinheiro com dinheiro e nós temos que prestigiar quem ganha dinheiro com o trabalho portanto toda a filosofia do governo era voltada a um sistema que desamarrasse todo aquele peso do Estado em cima do cidadão que partíssemos para as privatizações para tornar o Estado mais leve com os recursos orientados para os programas sociais só que nós fomos pegos com um meteoro no meio do caminho e hoje esta ideia da recuperação econômica no curto prazo ela será mais lenta daí a importância de você ter um programa de assistência enquanto perdurar esta os efeitos da pandemia que não é só aqui é no mundo inteiro e olha o Brasil ainda tem sorte nisso porque o desempenho da nossa balança externa especialmente da nossa querida agricultura está dando uma demonstração cabal da importância que ela tem dentro do processo não é só agricultura agricultura mineração nós temos aí uma balança comercial poderosa que está nos ajudando a enfrentar o desafio porque a pancada foi muito grande eu ia comentar que me chama muita atenção que nesse governo quem formula a política social é o ministério da economia não é o ministério da área social seja o ministério de direitos humanos seja o ministério da cidadania tanto essa preocupação ali vamos dizer com o aspecto fiscal em governos anteriores tinha pastas especificamente que cuidavam da área social agora eu pelo menos quando eu estou em apuração e acho que a Renata também e eu preciso saber do Renda Brasil eu tenho que bater na porta do ministério da economia não tenho que bater na porta seja da cidadania e seja do ministério de direitos humanos olha na verdade o que você tinha eram quatro ministérios distintos tinha o planejamento tinha a fazenda tinha o ministério do trabalho o ministério da previdência e essas políticas normalmente tem grande impacto na previdência no trabalho então quem constrói a política social ela é altamente dependente da ação dos outros ministérios aí você unificou num ministro só com vários secretários não tem o status de ministério mas é como se fosse e aí é uma equipe trabalhando em cima dessas ideias agora logicamente os holofotes caem em cima do ministério da economia pelo tamanho pela importância dele e pelo próprio perfil do ministro que é um aguerrido defensor das ideias de libertação da sociedade enfim enquanto a equipe econômica o ministro Paulo Guedes faz aí uma força danada para que essa reforma tributária comece a ser debatida tem também uma força contrária sendo feita pelo ministério da economia que é para segurar algumas alas do governo que querem gastar com obras e aí eu estou falando daquele plano pró-Brasil a equipe econômica tem nos bastidores articulado intensamente para que não haja uma flexibilização do teto de gastos para que não haja recursos despejados aí para retomar acelerar obras de infraestrutura pelo país por que diante de todo esse déficit que a gente já vislumbra esse ano de um auxílio emergencial que custa cerca de 50 bilhões por mês e a equipe econômica já considera prorrogar até o final do ano por que ser contra um plano de obras para ajudar nessa retomada da economia nós não somos contra plano de obra não desde que tenha dinheiro e é importante que se acelere o processo das parcerias público-privadas para que a gente não repita o modelo de chamar empreiteira com dinheiro público para fazer obra porque o dinheiro vai para a empreiteira o que vai sobrar para o trabalhador é bem pouco aí nós preferimos colocar direto na mão do trabalhador que é exatamente para poder socorrer esse momento as obras são importantes principalmente de infraestrutura mas nós temos que flexibilizar a nossa legislação para que haja investimentos para que nós não tenhamos que transmitir insegurança jurídica para aqueles que venham investir que eles tenham o receio de de repente ter uma cultura aqui que não quer abrir mão da presença do Estado para fazer obra tá certo então sejam bem-vindas as obras e vamos buscar os recursos agora aquilo que hoje está planejado está acontecendo o programa de construção civil os financiamentos pela Caixa estão batendo todos os recordes portanto não está parado não e não há uma discriminação interna os recursos estão vindo de acordo com a necessidade agora furar teto de jeito nenhum eu digo que o Paulo Guedes é um ministro com teto não é um ministro sem teto ou seja ele trabalha em termos do rigor orçamentário por quê? porque a hora que você falar em quebrar o teto vai criar uma expectativa inflacionária imediata vai aumentar a taxa de juros que é uma grande conquista a nossa manter a taxa de juros baixa para que quem guardava dinheiro põe o dinheiro para circular para investimento produtivo que gera emprego é essa a nossa visão ó Fife vocês os liberais o senhor inclusive é fundador do partido liberal Paulo Guedes é um expoente do pensamento liberal no país vocês de certa maneira tem uma avaliação por que é tão difícil avançar a agenda liberal no Brasil vamos comparar o programa de governo que o próprio Paulo Guedes escreveu o caminho da prosperidade se não me engano para este governo Bolsonaro ele tinha ali vários elementos que hoje a gente está chegando quase na metade do mandato do presidente Jair Bolsonaro e muito pouco saiu do papel muito pouco você tem a reforma da previdência ali que outros presidentes fizeram privatizações não avançaram muito avançaram muito pouco ou quase nada a modernização do estado também ela não super avançou o que aconteceu para que esse grande projeto liberal os Chicago Boys não conseguiram ainda tem mais dois anos e meio claro tirar tudo isso do papel o Caio eu sempre conto essa história mas é sempre bom repetir para dizer porque eu estou aqui por que que eu estou aqui nessa luta de um ideal sou mesmo precursor da proposta liberal quando fui candidato à presidência da república em 1989 com o nosso slogan desenvolvimento com liberdade uma proposta liberal para o país e quem escreveu o capítulo econômico da proposta da minha candidatura era o jovem economista Paulo Guedes portanto nós já estamos juntos nessa estrada há muito tempo a minha não eleição frustrou lógico frustrou até porque o que nós tivemos na sequência foi uma política muito mais de manutenção do status quo da tirania do status quo do estado do que de modificação específica nesses últimos 30 anos quem mudou foi a nação o estado mudou muito pouco até porque no Brasil o estado nasceu antes que a nação portanto é aquele estado tutor controlador e hoje você tem uma sociedade que quer liberdade ela quer explodir veja a agricultura aí que ela ela explodiu apesar do não apoio da política governamental se tivesse apoio nós não teríamos o que temos hoje que tem produção onde não tem estrada e tem estrada onde não tem produção não tem infraestrutura tá e assim mesmo nós estamos encostados nos Estados Unidos concorrendo com ele pelo potencial que a nação tem e o estado atrapalha nós viemos com o intuito de mudar agora as dificuldades são grandes você tem a cultura a cultura de você segurar todo mundo é a favor mas na hora que você fala vamos privatizar tu vai ficar pensando poxa mas aquela estatal tem tanto cargo para a gente poder ocupar mas ela tem função no estado ela é essencial para o estado essencial no estado é educação essencial do estado é a saúde essencial no estado é justiça é segurança e na infraestrutura é essencial o estado quando ele faz a parceria público-privada porque quando ele não faz ele cria os monstros da zona de breche da vida com o esquema de corrupção colossal que sempre teve aqui no brasil não foi só do governo anterior essa corrupção vem na história portanto quanto maior a presença do estado maior a probabilidade de corrupção quer diminuir a corrupção diminua o poder do estado e o coloque nas suas funções básicas é isso que nós acreditamos agora você fazer tem muita resistência o senhor já foi deputado federal ministro de estado presidente do sebrae tem aí uma longa estrada e conhecimento político muito afiado e está com Paulo Guedes já há bastante tempo inclusive ali formulando o que seria esse governo Jair Bolsonaro ainda assim isso não impediu por exemplo Paulo Guedes de fazer ali promessas como zerar o déficit fiscal no primeiro ano de governo levantar um trilhão de reais com privatizações não dava já para saber que esse tipo de promessa era difícil de ser cumprida era praticamente inviável olha você não tem que entrar em nada pela metade você tem que entrar com tudo então você tem que fazer a proposta que é o teu desejo se você avançar 20% 30% é lógico você fazer um balanço e ficar frustrado olha aí nós não fizemos não você andou você conseguiu caminhar e outra coisa o governo não chegou nem a metade nós estamos no início e fomos violentamente atropelados por um meteoro que nos fez sair totalmente do foco para poder socorrer essa emergência então nós estamos no meio do caminho e ninguém está desistindo da luta não nós vamos continuar tem dificuldade tem mas nós vamos avançar porque é verdade e isto faz sentido e eu tenho um princípio na vida o que faz sentido acaba acontecendo o Paulo escolheu uma equipe de primeira ninguém contesta isso é um pessoal de extrema qualidade eu estou aqui como assessor especial até que eu já tenho a idade para ser bom conselheiro mas executivo tem uma turma jovem que está tocando fazendo um esforço danado e nós vamos conseguir resultados aguarde Boa Fife você não consegue dar nome aos bois ali são as corporações são os políticos é o congresso é câmara é senado de onde vem a maior e mais difícil resistência ao projeto liberal Olha eu há 30 anos atrás se você procurar no Youtube e o telespectador também procura no Youtube um videozinho que eu falo o triângulo de ferro e eu fazia uma exposição do que que era o triângulo de ferro o triângulo de ferro é um triângulo com três vértices muito fortes o vértice superior é onde está a estatocracia quer dizer é o comando da burocracia de Estado no Brasil do conceito de Estado e burocracia em si não é má não é má o que existe é burocracia como o colesterol tem o bom e tem o ruim o colesterol bom é aquele que desentope as artérias e permite a boa circulação o ruim é o que entope as artérias mas você tem uma presença estatocrática no comando muito forte no comando do Estado o vértice de baixo aqui está o estranho capitalismo que nós tínhamos no Brasil e temos que é o capitalismo onde o capitalista só tem a lista o capital ele vai buscar nos fundos públicos e o burocrata desenvolve muitos fundos públicos exatamente para sustentar ali aquela parte do triângulo de ferro que é um pessoal que não compete eles não tem mercado não tem regime de mercado é regime de reserva de mercado por isso o Paulo Guedes sempre diz é sempre meia dúzia se tem meia dúzia de banco meia dúzia de indústria que mama lá no BNDES meia dúzia disso porque é um regime protecionista que está ali e do outro lado do vértice é o político a carta de votos sempre disposto a apoiar as regras sociais estabelecidas pela burocracia exatamente porque as regras sociais com muito dinheiro servem para gerar emprego e renda para paniguados para o político para a campanha e esse lado do triângulo de ferro é o que financia a campanha da estrutura como nós vimos na própria na Lava Jato então essas três estruturas elas se unem e quem paga a conta é a parte de baixo da pirâmide e essa parte de baixo da pirâmide é onde está a economia informal e onde está os trouxas da economia de mercado que é aqueles que competem mesmo e aí o que eles fazem é passar a conta para a turma pagar eu chamo que o triângulo de ferro também é conhecido como triângulo das bermudas porque o nosso dinheirinho que cai lá desaparece como o Caio trouxe aí dar nomes aos bois as barreiras vou trazer a reforma administrativa grande aposta grande promessa da equipe econômica mexer com as regras do funcionalismo e parou não foi no Congresso foi no Palácio do Planalto porque nunca chegou a ser enviada essa reforma ainda vai ser enviada o presidente Jair Bolsonaro vai querer mexer nessa história? você Renata ouviu chegou a ver o Paulo no Congresso agora na comissão e ele deu uma explicação muito clara sobre a reforma administrativa ela está pronta e está lá no Palácio sim e ela estava pronta em fevereiro o Bolsonaro falou Paulo acabamos de entrar numa batalha e que nós vencemos que foi a batalha da Previdência a gente já entrar nessa nós vamos oriçar muito a turma porque está havendo muita revolta aqui na vizinhança é no Chile é no Peru está acontecendo muita confusão então é melhor a gente esperar um pouco e aí veio o atropelado pela pela Covid que parou e agora é a hora de retomar porque não adianta eu fazer a reforma tributária se eu não conjuntamente não fizer a reforma administrativa porque o que vai abrir espaço orçamentário é a redução de despesa porque nós não temos espaço orçamentário para aumentar a receita Afif falamos agora de alguns obstáculos para os planos da equipe econômica queria usar aí a sua longa trajetória na política para uma avaliação sobre a base parlamentar do governo nesse momento que é sabemos essencial para que todas essas ideias que surgem que saem do mistério da economia se traduzam em medidas de fato leis e andem nesse momento o governo tem uma base parlamentar sólida? Olha Renata começou mal começou mal porque a política que prevaleceu foi a do confronto e o confronto eu acho que não foi bom para ninguém para ninguém e ele tinha que partir para a política da cooperação e isso agora com a própria pandemia necessidade eu acho que o clima melhorou muito porque o confronto era entre os três poderes era o judiciário o legislativo com o executivo hoje eu acho que esse clima está bem amenizado e criou-se então finalmente o conceito de se procurar fazer uma aliança de coalizão não de colisão e sim de coalizão para que você pudesse desenvolver as suas propostas dentro do congresso então esse clima melhorou nós temos ainda que enfrentar esse ano a sucessão da câmara que é em fevereiro e aí passado o processo da sucessão da câmara eu acredito que nós teríamos aí o ambiente necessário para poder desenvolver o resto das propostas porque nós precisamos do congresso nacional sim ele que aprova o que a gente propõe ó Fifi reforma administrativa vai esse ano para o congresso vai 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 sim vai vai até porque você vai ver que a reforma administrativa tem tudo a ver com o equilíbrio da reforma tributária como eu te falei você precisa ter um espaço para diminuir dispensa porque não dá para aumentar a receita e quando? bom eu estou ainda cumprindo prazo da tributária o da administrativa não depende do ministério agora depende do palácio ele está na casa civil quero pegar um comentário que o senhor fez ali sobre sucessão na câmara de fato ela é só em fevereiro mas aqui em Brasília já se respira articulação sobre quem vai suceder Rodrigo Maia o senhor falou olha temos que vencer a sucessão e aí sim vamos colocar a nossa agenda em curso hoje a equipe econômica vê Rodrigo Maia como um empecilho para a sua agenda? olha veja entendo o que eu falei precisamos vencer a sucessão é vencer o prazo não é ganhar a sucessão do Rodrigo Maia pelo amor de Deus nós não vamos nos intrometer né o que nós queremos é que tenha harmonia na composição de uma maioria necessária para que a gente possa governar mas hoje Rodrigo Maia mais ajuda ou mais atrapalha a FIF eu não queria fazer juízo da questão até até porque ele teve uma ótima colaboração na Previdência agora ele tem uma posição nítida de oposição aos planos do presidente né então nesse caso quando ele entra para conversar ele é ótimo ele é habilidoso tem experiência mas quando ele quer fazer prevalecer a sua visão de confronto com a política atrapalha política traçada pelo executivo ó Fifi você acha que o governo do presidente Jair Bolsonaro ele vai chegar ali com alguma musculatura para 2022 e com que discurso? eu acho que está longe viu está longe como eu falei tem muito chão pela frente e quem esperava o que aconteceu você veja a mudança radical né que aconteceu dentro do próprio do próprio ambiente da economia da política do pensamento das pessoas do sentimento das pessoas eu acho que o que a gente tem que botar é o carro na marcha fazer o que precisa ser feito e lá na frente avaliar o que vai acontecer a gente teve algumas trocas na equipe econômica inclusive levantando ali dúvidas se havia uma debandada né de integrantes a gente teve a saída do secretário do tesouro nacional Mansueto de Almeida também a saída de um integrante da secretaria de fazenda Caio Megali Rubem Novaes que faz parte aí desse núcleo duro próximo ao ministro da economia Paulo Guedes do qual o senhor faz parte presidente do banco do Brasil também pediu para sair há ali algum problema nesse momento na equipe econômica tem uma demandada nenhum nenhum isso é o desgaste mesmo até porque acaba sacrificando muito a vida pessoal quem é de fora de Brasília tem muita dificuldade de poder estar tranquilo em Brasília tem dificuldade né e quem é de fora vai sair fim de semana voltar para casa aí veio a pandemia que praticamente ou você ficava na tua base né como eu estou né eu não vou a Brasília desde o mês de março e estamos aqui trabalhando a todo vapor mas sem me locomover no caso do Rubens ele tem que estar presencialmente porque ele preside um banco ele é executivo de um banco com a sua família no Rio de Janeiro e ele completando 75 anos de idade ele chegou para o seu querido amigo e irmão PG e falou olha eu estou cansado eu vou voltar para casa aí o Paulo falou você volta para casa mas continua como meu assessor especial e botou um coroa de novo lá como eu né para ajudá-lo no aconselhamento o Paulo ouve muito o Rubem portanto foi exatamente uma troca até para melhorar as condições de desempenho com alguém que possa e o próprio Rubem falou eu preciso de alguém que tenha todo o cacuete de tecnologia porque hoje o sistema bancário está sofrendo uma concorrência brutal da tecnologia é o que vai derrubar muito gigante aí é a tecnologia então a troca se fez nesse sentido Mansueto era cantado verso e prosa o Mansueto falou eu fico por um período falou com o Paulo porque eu quero ir para a iniciativa privada então ele cumpriu o seu período brilhantemente foi um grande colaborador e fez o seu sucessor que é quem trabalhava com ele já portanto não tem solução de continuidade e o Megali a mesma coisa o Megali tinha um problema de estar distante de São Paulo da sua base de família e quem não é de carreira pública os vencimentos em Brasília não são nenhuma atração tá certo então tem essa dificuldade então são trocas e desgastes naturais que vão acontecendo mas não tem racha de jeito nenhum Fifi você foi ministro da Dilma Rousseff que é apontado ali apontado como um governo responsável ali pela maioria dos economistas apontam como um desastre econômico né e hoje você é um dos principais braços direitos ali do Paulo Guedes tem alguma contradição ali ou você tem algum conflito interno ou algum arrependimento por ter participado da era Dilma Rousseff de jeito nenhum até porque eu sempre fiz política na minha vida dentro do tema eu tenho uma pequena empresa a história da pequena empresa se confunde com a minha história aqui no Brasil quando vocês falaram foi deputado federal não fui constituinte só fui constituinte não tive mais nenhum mandato de deputado e lá fiz o artigo 179 da constituição que obriga o tratamento diferenciado a micro e a pequena empresa posteriormente fui eu que coordenou a implantação do simples que foi a decorrência do artigo 179 depois fui eu que levei ao presidente Lula e eu presidente da Associação Comercial São Paulo a proposta do MEI e acompanhamos a criação desta proposta dentro do governo Lula com o Marcos Lisboa que hoje é o presidente do ISPE que era o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Lula portanto trabalhei dentro do tema e foi por este fato que a presidente Dilma sabendo do meu entrosamento com a criação do MEI do meu conhecimento sobre a micro e a pequena empresa ela falou estou criando o Ministério de Micro Empresa e eu gostaria que você viesse para nos ajudar e foi assim que eu entrei para ajudar dentro do tema se você pegar os últimos presidentes da República eu tratei com todos e todos eu tive uma presença ora num cargo público ora no SEBRAE ora numa entidade de classe portanto na hora que você tem coerência dentro de um tema participar de um governo que queira fazer modificações que beneficiem a micro e pequena empresa eu estarei lá Afif aproveitando que Caio trouxe aqui o governo Dilma queria trazer um tema que costuma ser bastante cobrado desse governo que é o fim de benefícios fiscais que foram se acumulando nos últimos governos muitos inclusive estabelecidos pelo governo Dilma Rousseff a gente está falando aqui de reforma tributária de onde tirar dinheiro onde colocar por que até agora o governo Jair Bolsonaro essa equipe liberal de Paulo Guedes não fez uma revisão mais profunda nesses benefícios fiscais que somam muitos bilhões por ano para grandes empresas ou setores muito específicos Perfeito você sabe que o nosso sistema tributário é um conjunto de exceções que nós queremos chamar de regra então não tem regra tem exceção disso exceção daquilo aí quando você junta vira um monstrengo que nós falamos manicômio tributário nós estamos agora ordenando isso essa proposta da CBS que é a contribuição de bens e serviços ela está exatamente ordenando diminuindo o número de de tributos diminuindo o número de tributos concentrando numa base só numa alíquota única sem exceção e sem regime especial é um primeiro passo agora os regimes especiais eles estão muito nos estados que é a legislação do ICM que são 27 legislações que formam o nosso manicômio tributário e que exige hoje uma unificação das regras sem exceção exatamente para que você possa ter uma compreensão do que é política tributária portanto nós estamos dando os primeiros passos e esse debate da política tributária já é o passo para que a gente possa unificar processos unificar produtos simplificar usar tecnologia digital ainda na política pegando sua trajetória FIFI quais são as principais diferenças a seu ver entre ter servido a um governo do PT e hoje o governo que você serve tendo em vista que eles se colocam como polos opostos na política nacional o que muda quais são as diferenças qual a forma de trabalhar visão de mundo o que você captou tendo estado ali como ministro da Dilma e hoje tendo ali um lugar privilegiado no Ministério da Economia olha você tem que olhar a história e é fundamental hoje eu já faço parte da história pela minha idade lá atrás quando eu me elegi constituinte eu me elegi com a bandeira da pequena imprensa e eu fui o terceiro mais votado do Brasil o primeiro foi o doutor Ulisses que houve um esforço do MDB para que ele fosse presidente da constituinte o segundo colocado foi o Lula defendendo a classe trabalhadora e o terceiro colocado fui eu com mais de 500 mil votos e que vim com a bandeira do empreendedorismo da pequena empresa do tratamento diferenciado tratar os desiguais de acordo com as suas desigualdades e na própria constituinte nós tivemos uma convergência de ações e eu sempre brincava com o Lula falava Lula você nunca vai poder me atacar ele fala por quê porque você não ataca o sonho do teu liderado porque o sonho de todo trabalhador é trabalhar por conta própria ele a família o sonho dele se ele consegue ou não e o Lula sabia que era verdade isso porque ele viu a crise do ABC na época dos anos de 1982 quando eu já comandava a política da criação do estatuto da microempresa que muitos de seus liderados que perderam emprego montaram um armazém montaram uma mercearia e depois não queriam mais voltar a ser trabalhador não ele estava gostando daquilo portanto havia uma confluência no campo da pequena empresa não das grandes empresas porque aí você tem o problema do sindicalismo vértice do capitalismo mas quando se trata do universo de pequena empresa há uma convergência de ações tanto é que nós conseguimos através dos tempos dentro dos próprios governos do PT um apoio e nós não temos um caso que foi aprovado no congresso que não foi por unanimidade então hoje política de pequena empresa é unanimidade tanto a esquerda quanto a direita portanto a minha identificação com essa política nos faz circular com imensa facilidade porque eu defendo um tema e não um governo ou um partido quero insistir aqui a Fifi nessa linha do Caio porque muito tem se falado se a gente está presenciando nesse momento um movimento de Jair Bolsonaro similar ao que Lula fez no seu primeiro mandato ou seja Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso muito incisivo levantando uma bandeira da direita muitas vezes extremada começou o seu governo assim fez um recuo agora não só abrindo as portas do governo para partidos tradicionais inclusive o que o senhor era filiado o PSD mas também modulando o discurso enfim tem uma guinada muita gente compara isso ao que o Lula fez lá no início do seu primeiro mandato o senhor vê semelhanças? Olha é o aspecto de você dentro do nosso sistema político de você ter uma política de coalizão não de colisão né segundo esse é o nosso sistema partidário que está aí dentro do pluripartidaria eu sou defensor da reforma política principalmente a introdução do voto distrital que seja o misto mas tem que ter o voto distrital para melhorar a autenticidade da representação dele estar o representante mais perto do povo e não perto do poder portanto esse conceito nós temos que dançar conforme a música e que não adianta ter uma política de confronto se você quer fazer as coisas tem que ter diálogo diálogo e diálogo então nós foi substituído o confronto pelo diálogo agora eu quero dizer claramente eu não estou aqui por causa de partido não até porque na campanha presidencial eu fui contra a determinação do meu partido que quis apoiar o Geraldo Alckmin e eu falei que não ia eu até me candidatei mas o meu partido não deu a legenda e foi atrás da história do Geraldo Alckmin e deu com os burros na água exatamente porque foi um fracasso eleitoral tremendo e quem conseguiu fazer a leitura do que o povo estava pensando foi Jair Bolsonaro tanto é que foi eleito incontestavelmente então eu acho que nós estamos seguindo um caminho bom eu me sinto muito à vontade aqui dentro até porque é um governo que combate efetivamente a corrupção Afife muito obrigado por sua participação aqui no Ponto eu que agradeço a oportunidade você Caio e você Renata muito obrigado nós entrevistamos agora a economista Laura Carvalho Laura bem vinda ao Ponto obrigada Caio Laura governo e o Congresso parecem dispostos a levar adiante ainda neste ano a aprovação de uma reforma tributária a gente queria trazer aqui alguns aspectos que estão sendo debatidos mas antes de mais nada você acha que esse é o momento para discutir uma reforma como essa? Então Caio é um pouco difícil porque de um lado não há dúvida de que a reforma tributária é uma das mais urgentes não só para a gente sair dessa crise para a recuperação mas também de forma estrutural na economia brasileira a gente sabe que tem problemas muito sérios de injustiça tributária de distorções de um sistema que acaba onerando muito alguns e protegendo outros por outro lado é evidente que numa situação de crise você pensar em aumentar de forma brusca impostos para determinados setores e eventualmente determinadas faixas camadas da população não é exatamente algo recomendado e pode gerar uma insegurança uma incerteza ainda maior num cenário que a gente sabe que já é muito difícil agora e que será difícil também no ano que vem Laura então estou entendendo que você acha que uma reforma em algum momento é algo que o país precisa se debruçar mas não nesse momento seria algo para o ano que vem é isso? eu acho que a gente pode discutir essa reforma pensando nela própria na proposta já considerar as mudanças de uma maneira gradual então é possível estabelecer por exemplo um cronograma em que em alguns anos a estrutura vai sendo alterada até chegar a um ponto final considerado o ideal aí pelo enfim por quem está debatendo as propostas então uma solução uma via nesse caso é não tentar fazer a reforma de uma vez só de forma brusca e já estabelecendo mudanças que possam bagunçar de vez aí alguns setores em particular a gente sabe que a proposta do governo ela afeta particularmente os setores de serviços e os serviços são justamente aqueles que mais sofreram o impacto da crise na pandemia né então tem uma questão aí porque é verdade que esse setor ele é hoje subtributado no Brasil em relação por exemplo à indústria por outro lado nesse momento é um setor que está sendo muito afetado pela crise da última pesquisa que saiu sobre empresas que fecharam até a segunda quinzena de julho né a IBGE pulso empresa a gente viu que a maior parte das empresas né que foram em geral pequenas empresas vem justamente desse setor dos setores de serviços então a gente não pode imaginar uma reforma que vai elevar a tributação desse setor de forma brusca no ano que vem no momento em que as empresas estão com dificuldade até de sobreviver Laura qual que seria a reforma ideal para você então aí a gente entra em questões que não estão sendo debatidas nem na proposta do governo e nem nas propostas que estão na câmara e no senado essas propostas embora até difícil a gente falar em uma proposta do governo porque a gente vê né diariamente surgindo medidas que eventualmente estarão na reforma aí depois essas medidas são são retiradas então vou ficar aqui naquilo que já foi apresentado que é exatamente a mudança para um imposto de valor adicionado aquela contribuição sobre bens e serviços que faria uma simplificação inclusive na estrutura tributária beneficiando setores industriais que hoje são muito tributados e desfavorecendo setores de serviços essa proposta ela já estava em discussão na câmara e no senado só que de uma maneira mais ampla porque ela ia para além dos impostos federais a piscofins ela ia para os impostos estaduais e municipais também com essa simplificação me parece que esse tipo de simplificação é bem vindo no entanto o que para mim são os maiores problemas ou no mínimo tão importantes no nosso sistema tributário são os problemas de injustiça ou seja a gente ter as faixas que estão no topo da distribuição da renda pagando uma alíquota efetiva de imposto menor do que as faixas que estão na base da pirâmide e isso se deve não só a um problema de composição da nossa carga com uma tributação excessiva do consumo e uma tributação muito baixa das rendas e dos patrimônios mais altos mas se deve também a algumas distorções e alguns problemas que a gente tem por exemplo a isenção na tributação de lucros e dividendos o próprio simples como regime tributário que ele simplifica mas ele também acaba retirando da base de tributação muitas pessoas que estão no topo da distribuição Laura ótimo que você trouxe até essa questão do imposto de renda porque de fato o governo só mostrou uma parte da mão no caso da reforma tributária encaminhou só uma etapa mas promete outras três e uma dessas etapas é mexer no imposto de renda tributar dividendo isso é o que eles prometem aumentar a faixa de isenção atacar a pejotização nesse aspecto considerando que o governo vai entregar o que promete a ideia então do governo Jair Bolsonaro e da equipe de Guedes é acertada? Olha é muito difícil falar sobre uma ideia da equipe de Guedes porque como eu disse antes a gente tem propostas que surgem daqui a pouco é a CPMF daqui a pouco é outra coisa aí a isenção de dividendos tem muitas ideias no ar agora sem dúvida eliminar a isenção que foi concedida em 1995 para essa tributação no imposto de renda de pessoa física dois dividendos os lucros distribuídos pelas empresas aos acionistas é uma das maiores fontes de injustiça do nosso sistema tributário e se a proposta caminhar nessa direção sem dúvida é algo que deveria ser apoiado agora até aqui não vimos isso ser de fato apresentado a gente sabe que tributar o topo da pirâmide é algo que enfrenta muita resistência em um país com tanta desigualdade como o Brasil em que a concentração da renda nacional no 1% mais rico supera um quarto do total da renda do país a gente sabe que esse grupo ele oferece muita resistência e não há dúvidas de que o governo terá dificuldade mesmo se tentar fazer algo nessa linha e não está tão claro assim que vai tentar agora sem dúvida seria seria algo muito favorável para o nosso problema de desigualdade assim como seria favorável algo que o governo não está falando pode falar nesse ponto do imposto de renda só porque você comentou sobre a questão da tributação dos dividendos mas tem um outro aspecto que aí pega mais a classe média que é acabar com as deduções de despesa médica e educação por exemplo essa medida também é bem-vinda ou a classe média deveria ser poupada então é porque o que a gente chama de classe média é bem é bem controverso no Brasil porque a gente é um país com tanta desigualdade com uma massa de pessoas pobres que faz com que na verdade o conceito nosso cultural sociológico de classe média seja na prática quando a gente está olhando lá para os dados e para a distribuição da renda no geral o topo da distribuição no mínimo os 3, 4% ali mais ricos no máximo você chega até o 10% mais rico as pessoas que estão no meio da distribuição não fazem dedução de gastos com saúde privada e com educação privada são pessoas que utilizam o sistema público de saúde e que tem uma renda bastante baixa quando a gente pensa para padrões internacionais do que a gente considera uma classe média isso significa que eu acho favorável sim o fim dessas deduções eu acho que não faz sentido numa sociedade que optou pela constituição de 88 por ter um serviço público universal e gratuito de saúde um serviço público universal e gratuito de educação ou seja por universalizar esses serviços na prática isso implica uma decisão da sociedade até por ter uma carga tributária maior porque a gente não pode querer serviços públicos com qualidade sueca e uma carga tributária mexicana então a gente optou por ter esse sistema e esse sistema ele é baseado por princípio na ideia de que bom você oferece o serviço gratuitamente para todos e em compensação do outro lado você tributa mais quem ganha mais e é isso que torna o sistema justo então dentro desse princípio geral do que é na verdade o estado de bem-estar social não faz sentido a gente pensar que vai sair dos cofres públicos recursos para que aqueles que tem dinheiro para pagar pela saúde e educação privada o façam eu acho que isso retira recursos na prática do sistema único de saúde do sistema de educação público que a gente está vendo inclusive no caso do SUS de forma ainda mais concreta o quão importante isso é para atenuar os efeitos sobre a desigualdade e da desigualdade nessa pandemia Laura a questão maior então é que a reforma tributária ela é sempre conduzida e feita e formulada pela elite política que por sua vez reflete aí a elite da elite empresarial e a elite do país essa é a questão e aparentemente não tem como mudar isso né porque o próprio sistema eleitoral também favorece quem tem mais recursos para se eleger é eu acho que esse é um dos problemas e de fato sempre foi muito difícil aprovar reforma tributária no Brasil inclusive se a gente olhar historicamente a gente vê que foram várias tentativas a tentativa de aprovar uma reforma ampla ela nunca costuma dar certo então embora a gente goste da ideia de uma reforma que de fato ataque vários problemas de uma vez só a gente sabe que isso costuma enfrentar muita resistência e a gente acabou que a gente consegue fazer são pequenas emendas ao sistema e sim é verdade que isso se deve em parte a essa alta concentração da renda e da riqueza que se reflete no sistema político por influências distintas e por uma concentração na própria influência no próprio poder de influência agora eu não diria que isso não tem solução é evidente que é difícil mas me parece que também na democracia a gente também tem a possibilidade de discutir de pressionar enquanto sociedade até para reformar esse sistema político e tornar ele menos sujeito a esse tipo de pressão mas claro que isso são coisas que exigem muito são rupturas são planos mais para o longo prazo quando a gente está discutindo reforma tributária para hoje para agora o fato é que ela não não está dando conta de corrigir essas injustiças históricas que fazem com que o Brasil se destaque mundialmente como aquele país que tem é um dos países que tem maior concentração nesse topo aí nesse 1% mais rico é uma desigualdade que não é uma desigualdade qualquer ela não é uma desigualdade tão grande por exemplo entre quem está no meio e quem está na base a gente tem uma grande massa de pessoas que estão muito próximas e um 1% lá muito descolado dos demais e é justamente aí que a nossa reforma tributária deveria estar indo e a gente não vê até aqui nem nas propostas do congresso nem na proposta do governo um passo decisivo nesse sentido nessa direção Agora Lara em relação a carga tributária e aí falando claro não de setores específicos mas o que seria essa carga tributária total o governo disse que não vai aumentar que no final vai só fazer um rearranjo mas tem muita gente olhando as propostas e falando olha essa alíquota do CBS está alta tem essa proposta da CPMF me parece que dentro quando se a gente for pensar assim no grupo de economistas que estão pensando o país também não há um consenso se a gente deveria manter a carga como está ou eventualmente sim diante do quadro atual elevar um pouco a nossa carga que é alta mas ainda assim há esse debate de que lado você está? Então uma das perguntas é será que essa reforma aumenta ou não aumenta a carga tributária de fato não dá para saber ainda inclusive porque a gente tem essa proposta da contribuição da CBS que sem dúvida aumenta a carga para os serviços mas reduz a carga para a indústria não dá para saber exatamente qual é o saldo total agora você tem por outro lado os serviços querendo desonerações para compensar desonerações da folha de pagamentos que o governo também parece estar prometendo isso compensaria para reduzir a carga pelo outro lado e ao mesmo tempo querendo o governo pensando em uma CPMF para talvez até reduzir o tamanho a necessidade de aumento da alíquota desses setores quer dizer não está claro qual é o saldo total agora essa proposta se a gente pensar nela especificamente se ela aumentar a carga ela não está aumentando a carga da melhor maneira então eu diria para a sua segunda questão colocada que é eu não vejo problema de forma alguma em a gente optar por um caminho que eleve a carga tributária total e eu já vou falar um pouquinho mais disso eu não acho que a carga tributária brasileira ela seja tão alta se a gente estiver comparando o Brasil com países que também optaram por ter por exemplo um sistema gratuito de saúde universal um sistema gratuito de educação a gente tem a gente optou por ter isso e a gente optou por ter isso tendo uma população gigantesca o doutor Drauzio Varela vive dizendo que o SUS é o único sistema de saúde no mundo que tem mais de 100 milhões de pessoas atendidas nisso na prática tem um um efeito porque a gente quando pensa na carga tributária por pessoa per capita e não em relação ao tamanho da economia é que a gente consegue comparar e medir aquilo que a gente tem disponível de recursos para cada serviço desse oferecido então por exemplo qual é o gasto por aluno no nosso sistema de educação é muito baixo o quanto que a gente tem disponível por pessoa que usa o sistema de saúde também é baixo e a carga tributária total per capita ela é cinco vezes menor do que a de países da OCDE em média aí alguém vai dizer não mas os países da OCDE são ricos verdade agora os serviços públicos lá são os serviços públicos que a gente gostaria de ter então se a gente está planejando ser esse tipo de sociedade a gente também não pode estar planejando ter uma carga tributária baixa e nesse momento a gente de fato tem um contexto que vai ser muito duro a gente vai sair dessa crise com uma desigualdade maior e ao mesmo tempo com uma dívida pública também maior e o debate no ano que vem se ele voltar para uma ideia de um ajuste fiscal muito rápido feito em cima de gastos sociais com saúde educação transferências de renda a gente vai estar penalizando e dificultando muito penalizando os mais pobres e dificultando muito as nossas perspectivas de recuperação ainda mais se a gente tentar fazer isso reduzir a dívida pública de forma rápida como aliás tentamos em 2015 e não deu muito certo de 2015 para cá a gente fica tentando reduzir a dívida cortando despesas etc e só às vezes até é contraproducente para o próprio crescimento econômico aumentou a desigualdade e não fez a gente sair daquele buraco a situação ano que vem é ainda pior isso significa que fazer um ajuste que aumente a carga tributária mas que aumente essa carga por exemplo sobre altas rendas e altos patrimônios seria sim uma maneira mais interessante mais equilibrada e que distribua melhor os custos da crise de sair dessa situação de déficit fiscal altíssimo que vai ser deixada esse ano então eu não vejo problema acho por exemplo que eliminar desonerações que existem que na prática significa aumentar a carga também eliminar uma série desses regimes especiais que dão isenções fiscais criar alíquota adicional para os mais ricos no imposto de renda da pessoa física criar uma alíquota mais alta para impostos sobre patrimônio heranças isso tudo poderia fazer com que a gente ao mesmo tempo reequilibrasse gradualmente as contas públicas seja federais seja estaduais e municipais sem exigir que a gente cortasse recursos de forma tão substantiva das áreas de saúde educação assistência social que são áreas que a gente vai precisar muito também de investimentos em infraestrutura são áreas que a gente vai precisar muito para se recuperar Laura eu queria fazer uma pergunta meio que tripla queria a sua avaliação do Paulo Guedes da equipe do Paulo Guedes e da política econômica do Paulo Guedes então acho que a minha avaliação até aqui é de uma equipe que ela manda sinais muito diferentes ela costuma enfim é uma equipe que lança medidas às vezes já apresenta coisas ao congresso muitas coisas ao mesmo tempo mas que não parece tão obstinada a aprovar de fato um programa uma agenda por mais que o discurso seja um discurso que a meu ver é um discurso equivocado um discurso que inclusive não se sustentou nesse momento de pandemia um discurso que demoniza o Estado e todas as funções do Estado para a sociedade mas nem esse discurso se a gente olhar para a atuação da equipe nem esse discurso levou de fato a uma agenda que demonstra um interesse em implementar em aprovar muitas vezes a gente viu ano passado isso a equipe econômica colocou no congresso várias PECs ao mesmo tempo da emergência fiscal da reforma administrativa etc e várias delas com um monte de pontos polêmicos jogou tudo de uma vez ali no congresso evidente que isso não tem muita chance de ser aprovada e aí depois a equipe vai lá e diz tá vendo eu tô tentando fazer e o congresso não aprova não é exatamente assim que um ministério que quer aprovar as suas medidas se comporta isso tem que ser costurado articulado se chegar num texto coeso coerente com capacidade e possibilidade de ser aprovada isso me parece que essa equipe não tá fazendo mesmo agora nessa discussão de reforma tributária a gente vê um pouco isso já tinham duas propostas na câmara no senado propostas que eram até mais amplas e que iam em parte na mesma direção daquilo que a equipe tá apresentando então por que que não foi costurado uma proposta que com o congresso nacional por que que se coloca uma outra eu acho que isso reflete por favor conclua não a minha crítica nesse caso é para além eu acho que a minha crítica nesse caso é para além de um conteúdo que não bate com o que eu entendo que seja prioridade para o país me parece que a tua crítica é mais na entrega do que na formulação não sei se se é isso não eu acho que de forma alguma eu acho que a minha crítica ela é ela é nos dois ela é muito na formulação eu acho que essa equipe econômica ela tem uma ideologia como eu disse um discurso apresentado desde a campanha eleitoral que é um discurso que não entregaria mesmo se aprovado não entregaria resultados materiais concretos para a maior parte da sociedade brasileira ela é uma agenda que gera desigualdade ela é uma agenda que não gera crescimento econômico isso já tinha ficado claro inclusive quando a gente viu o resultado do PIB de 2019 que saiu logo antes da pandemia um resultado mais frustrante até do que o esperado então algo que apontou para uma desaceleração da economia brasileira em relação aos dois anos de governo Temer que já foram anos de crescimento muito abaixo das expectativas a gente vê um desejo inclusive uma falta de sustentação técnica até em muitas das propostas que são feitas então coisas que não fazem sentido números que aparecem saídos da cartola que um trilhão daqui ou não sei o que daqui que você vê que não tem nenhum fundamento então eu tenho muita divergência com o discurso e com a formulação das propostas agora eu acho que o buraco é ainda mais embaixo me parece que a gente está um pouco sem rumo no sentido de que a mesma reforma da previdência que foi aprovada foi algo que o congresso liderou então eu vejo até uma dificuldade em enxergar onde está a política econômica feita pela equipe econômica do governo federal a política econômica hoje no Brasil que é também passível de críticas ela está sendo muito mais feita pelo congresso do que pela equipe econômica que eu acho que alimenta algo que o governo como um todo alimenta que é essa ideia de que veja nós somos aqui os que estão tentando salvar o país e somos inimigos do congresso então o congresso não nos deixa trabalhar eu acho que a equipe econômica ela também assim como outras áreas do governo se aproveita desse tipo de discurso e não tem interesse em governar o país esse ponto é super importante vou aproveitar que vocês abriram o leque e aí eu quero explorar um argumento até que você usa no seu livro recente que é curto-circuito o vírus e a volta do estado e ali você define claro essa crise como muito severa mas distinta da que vivemos em 2008 e 1929 porque afinal agora a gente tem uma pandemia e aí se você colocar medidas de estímulo pode no final não funcionar porque afinal as pessoas estão inseguras não querem consumir e aí no livro você parte para uma proposta de reação cuja primeira etapa ali na sua descrição é justamente atacar as origens garantir a sobrevivência das famílias das empresas programa de transferência de renda socorro às empresas liquidez no mercado esses são alguns pontos que a gente viu a equipe do Paulo Guedes colocar aqui no que ele chama desse pacote emergencial a gente teve auxílio emergencial a gente teve socorro para setores específicos financiamento da folha de pagamento enfim nesse sentido considerando essa primeira etapa o governo foi no caminho certo? então a gente viu a equipe do Paulo Guedes não a gente viu o congresso aprovar um auxílio emergencial que custou dez vezes mais do que aquilo que a equipe do Paulo Guedes tinha proposto ele propunha 200 reais para um universo menor de beneficiários o que foi aprovado foram 600 para um universo bem mais amplo acabou somando 2% do PIB isso está na direção correta? acho que está agora não foi uma iniciativa do governo bate exatamente com aquilo que eu estava dizendo antes foi a sociedade pressionando o congresso para aprovar ainda que com alguns problemas de implementação etc. me parece que sim isso vai na direção correta as medidas de crédito que foram lançadas pelo governo foram desastrosas aliás quase tão é um desastre quase tão grande quanto o que ocorreu na área da saúde que evidente que aí é um problema não da equipe econômica mas um problema do governo que negou a importância dessa pandemia mas na área de crédito foi um desastre então foi lançada essa linha que você menciona Renata do financiamento a folha de pagamentos e os recursos não chegaram na ponta não foram executados porque o desenho da proposta exigia uma série de restrições tanto para os bancos quanto para as empresas que num momento de crise de incerteza quando a gente vai comparar inclusive com as medidas tomadas para os outros países para fortalecer e garantir a sobrevivência de empresas pequenas a gente vê que o nosso desenho foi completamente equivocado e por isso não funcionou depois teve outras linhas de crédito criadas também com problemas em que o governo não deu as garantias suficientes para que os bancos se sentissem seguros para emprestar e para que as empresas conseguissem passar por essa burocracia e se sentissem seguros para tomar emprestado e daí o que a gente viu 716 mil empresas fechando 99,8% delas com menos de 49 empregados e se a gente lembrar lá daquela reunião ministerial em que cujo vídeo foi divulgado em maio em que a gente via algum embate inclusive dentro do governo entre a equipe econômica a ala militar sobre o que deveria ser a política a gente vê ali o ministro da economia Paulo Guedes dizendo dando a sensação para nós de que esse desastre nessa área de crédito nem se deveu só a problemas técnicos do desenho de dificuldades ou de uma incompetência não ele diz explicitamente que salvar as empresas pequenas não dá dinheiro que o importante é salvar as grandes eu não entendo exatamente o que não dá dinheiro para quem porque na verdade para o país as empresas pequenas são as maiores empregadoras o que a gente viu esse desastre que a gente viu é um desastre que vai levar a perda de empregos permanente a quebra de vínculos empregatícios tudo isso vai frear nossa capacidade de recuperação e para finalizar na área que é a origem da crise como eu coloco que é a própria pandemia a gente também viu que os recursos não foram executados e que o próprio discurso do governo como um todo impediu esse embate com as medidas tomadas por governadores por prefeitos tudo isso contribuiu muito para que a gente tivesse essa tragédia em termos de número de óbitos e do ponto de vista econômico para que a gente adiasse qualquer possibilidade de recuperação porque enquanto a pandemia não é controlada a gente não tem como retomar a economia de uma maneira sustentável a insegurança ainda dos produtores dos consumidores sobre o que vai acontecer daqui para frente impede que a gente saia dessa situação que é a mais grave crise econômica da história agora o governo gastou muito gastou muito mas não é só sobre gastar e mesmo a decisão de gasto não foi toda do governo a gente teve muita coisa que foi o congresso que assumiu a dianteira mais uma vez da política econômica no Brasil Laura dos governos recentes principalmente depois da redemocratização qual política econômica ou qual ministro da economia você acha que conseguiu avançar e alinhar nos moldes do que você acha que seria o ideal ou que foi o ideal para o país olha é muito difícil a gente que está de fora é claro que estar de fora ser um economista que está na universidade torna a gente de um lado crítico demais você não está lá você não está fazendo mas por outro a nossa missão o nosso dever está sempre olhando para o que é ideal e o que é ideal é muito distante porque aquilo que tem sustentação técnica aquilo que a gente gostaria que acontecesse está muito distante do que é feito na prática então eu não consigo dizer para você olha ali foi tudo certo não tem isso no Brasil agora o fato é que a gente viu nos últimos cinco anos uma agenda econômica que foi exclusivamente centrada no corte de gastos públicos como se isso fosse capaz de criar confiança nos investidores fazer a economia crescer de novo e isso eu acho que já podemos dizer com muita certeza depois de ter a recuperação mais lenta da história das crises desde 2017 que não funciona como agenda antes disso a gente teve entre 2011 e 2014 uma agenda que eu costumo chamar de agenda Fiesp que foi uma agenda que tentou por desonerações incentivos fiscais e vários outros subsídios dar incentivos para o setor privado para a indústria investir etc essa agenda também não funcionou é uma agenda que acabou saindo cara e que não gerou uma retomada de investimentos acabou inclusive contribuindo para deteriorar nossa situação fiscal as contas públicas abrindo espaço para depois essa nova agenda vamos dizer ser implementada então também tem muitas críticas e daí antes disso o que a gente tem a gente tem um período entre 2005 e 2010 ali que foi o nosso período de maior crescimento econômico inclusive mas claro que com alguma ajuda do cenário internacional mas que eu consigo nesse período identificar alguns pilares positivos que estão muito longe de uma agenda ideal não fizemos por exemplo a reforma tributária progressiva mas eu consigo nesse curto período entre 2005 e 2010 enxergar por exemplo uma política de expansão de investimentos em infraestrutura mesmo que a gente tenha muitas críticas ao desenho do PAC do programa de aceleração do crescimento mas o fato é que ali houve uma expansão dos investimentos na infraestrutura que é uma área que o Brasil tem enorme carência que contribuiu muito para dinamizar o mercado interno para gerar renda emprego etc e trouxe mais investimentos privados então foi um período que a gente tem pequeno breve de bonança também com várias lacunas com várias coisas que deixaram de ser feitas mas sei lá se eu tiver que ir voltando no tempo eu acho que é um pequeno breve período aí que a gente consegue identificar mas esse período Laura ele não foi auxiliado inclusive pelo cenário externo que eu quero dizer assim será que não é mais fácil acabei de falar isso acabei de não claro você mencionou isso sim mas será que não é mais fácil você eu digo quem chega ali ou no Ministério da Economia antigo Ministério da Fazenda e ter um auxílio de um cenário externo para implementar a política que a pessoa que senta lá acha ideal então se você tem um cenário externo você vai conseguir sem dúvida isso facilita o jogo sem dúvida inclusive assim o cenário externo facilita agora não garante porque muitas vezes você teve também cenário favorável e acabou implementando políticas que não foram capazes de dinamizar o mercado interno não foram capazes de gerar algum tipo de redistribuição de renda ainda que limitado a base da pirâmide então a gente não teve um processo de redistribuição de renda do topo para a base por exemplo que é algo que eu acho que é fundamental se a gente quer pensar num crescimento sustentável inclusivo no Brasil mas sem dúvida o cenário externo ajudou ele alivia esses conflitos distributivos na sociedade porque quando a economia cresce você consegue de algum jeito ter um ganha-ganha quando o cenário está mais desfavorável esses conflitos ficam mais acirrados e você precisa tomar decisões sobre quem que você vai favorecer e aí o problema é que quando a gente viu esse cenário ficar mais desfavorável inclusive isso já é bem mais desfavorável a partir de 2011 não é só 2015 a gente em 2011 já encerra o boom das commodities o super ciclo favorável das commodities que nos ajudava ali a gente já tem uma estagnação nos preços lá dos produtos as commodities são os produtos que a gente exporta mais no Brasil soja, milhares de ferro petróleo ali já fica estagnado de 2011 até 2014 em 2014 você tem uma enorme queda do preço de petróleo que dificulta tudo mais ainda agora se a gente olha para o que a contagem de 2011 para cá a gente vê que sim ficou mais difícil mas que os caminhos escolhidos acabaram sendo caminhos que diante desse conflito favoreceram setores mais privilegiados mais favorecidos na sociedade ao invés de favorecer o conjunto a maioria da sociedade então eu acho que assim por mais que a gente veja problemas como eu disse em todas essas políticas o fato é que também no momento desfavorável aí sim é que você precisa ter ainda mais desejo vontade força política tudo isso de implementar as políticas corretas que interessam a população no seu conjunto e isso a gente não viu a gente viu o momento desfavorável ser aproveitado na verdade para reduzir ainda mais o orçamento para áreas que beneficiam os mais vulneráveis no Brasil e ao contrário manter privilégios de todo tipo manter uma série de desonerações de incentivos fiscais aquelas coisas que a gente estava falando no início então enfim eu acho que tudo isso faz parte da nossa análise e o fato de entender a importância do cenário externo não alivia também os erros de quem pegou um cenário externo desfavorável e escolheu priorizar aquilo que não nos ajudou a recuperar a economia Laura queria trazer aqui um argumento seu que eu achei muito interessante é que ao analisar a situação desse ano o enfrentamento à crise trazida pela pandemia do novo coronavírus você fala que o mito que o país estava ali quebrado ou prestes a quebrar ruiu com a decisão por exemplo de se aprovar o orçamento de guerra e esse déficit que já se projeta acima de 800 bilhões o que a equipe econômica argumenta que os investidores entendem que esse ano é atípico mas que eles não toleram indicações de uma mudança de agenda a partir de 2021 e eles costumam usar por exemplo indicadores como curvas de juros futuros para ilustrar o que seria esse estresse do mercado por que que na sua visão esse argumento não para de pé então na verdade a gente está vendo já há alguns anos né esse argumento ruim né acho que a pandemia só tornou tudo mais visível porque se a gente olha para a taxa de juros brasileira por que que justamente quando a dívida pública a dívida pública ela não está subindo só esse ano a dívida pública ela já está subindo desde 2014 em relação ao PIB né a gente em nenhum momento por mais que tivesse uma tentativa de cortar gastos etc a gente não interromper uma trajetória de elevação da dívida e junto com essa trajetória de elevação da dívida a gente está vendo a taxa de juros caindo progressivamente né e o custo de financiar essa dívida caindo também progressivamente nesses últimos anos ininterruptamente né aliás continuando uma tendência que já vinha de antes de redução da taxa de juros quando a gente olha para a tendência né não só para o curto prazo isso significa na prática que os investidores eles não estão penalizando não estão e isso não é visível hoje também o custo de financiamento da dívida caiu e o prazo da dívida também que é outro elemento importante né o vencimento médio dos títulos públicos também vem continua caindo e já vinha caindo antes da pandemia ou seja não tem nada de atípico nessa relação a pandemia ela expandiu muito a dívida mais rapidamente e a trajetória que vinha ocorrendo dos juros né e do prazo médio da dívida pública continuou caindo na mesma trajetória anterior o que eu acho que quebra um pouco essa ideia de que na verdade há uma relação estreita né e tão imediata entre patamar de dívida pública em relação ao PIB e o quanto os investidores exigem de remuneração pra ter essa dívida pública né na verdade o interesse dos investidores ele depende de muitos fatores inclusive fatores que nem são brasileiros né que se dão nos mercados financeiros internacionais e a gente viu nesse ano inclusive um fator atípico pelo outro lado que é uma enorme fuga de investidores estrangeiros do Brasil e de outras economias periféricas né buscando levar de volta sua riqueza pros países ricos que são países com ativos considerados mais seguros e ainda assim ainda assim não faltou quem quisesse comprar em leilões recordes que foram feitos a nossa dívida pública na forma de títulos né que é como ela é vendida por que isso né eu acho que tem um elemento que é muito fundamental pra gente entender e perceber o por que que essa ideia de que tem um limite máximo pré-estabelecido pra dívida não funciona na prática né aliás a gente tá vendo países que vão sair dessa pandemia com mais de 200% do PIB de dívida etc por que que não é exatamente assim o que não quer dizer a meu ver que a gente tem que caminhar pra uma dívida explosiva de forma alguma né eu já tinha até defendido antes um aumento da carga tributária pra fazer um reequilíbrio mais gradual e tal e que seja menos custoso agora por que que não tem porque na verdade a nossa dívida pública ela é em reais ao contrário do que era nos anos 80 90 quando a gente tinha dívida com o FMI com bancos estrangeiros a nossa dívida pública hoje é em reais emitida desse jeito em mercado você vende os títulos né e ainda há interesse tem alta liquidez então os investidores demandam esses títulos e a gente tem mais reservas internacionais muito mais do que dívida pública em moeda estrangeira em dólar ao contrário da Argentina né de outros países vizinhos esses sim estão com uma situação de iminente calote porque eles têm dívida em dólar o dólar subiu né eles precisam então de dólares entrando para conseguir pagar sua dívida é outra situação aliás uma situação que o Brasil conhece bem porque a gente viveu crises nos anos 80 e 90 a última delas em 1999 né que foi a crise cambial que se deveram justamente a esse tipo de situação né de vulnerabilidade externa não é o nosso caso hoje então a gente conseguiu gastar muito mais aliás é curiosamente né o governo que é o maior defensor do estado mínimo né desde que a gente sei lá pelo menos das últimas décadas né que a gente teve no discurso é aquele que vai entregar a maior dívida pública e o maior déficit fiscal né e a gente viu que não houve dificuldade em conseguir esse financiamento em conseguir aumentar a dívida como aliás já vinhamos aumentando né então essa ideia de comparar orçamento público com orçamento de família como se tivesse um bolo de dinheiro em que as pessoas vão lá tirando pra cada coisa não é assim né essa ideia eu acho que ela se mostrou bastante falsa na pandemia e o que importa pra gente é entender né como que essa trajetória da dívida pode ser sustentável e tornada sustentável no médio prazo a gente não quer uma dívida explosiva até porque uma dívida explosiva concentra a renda no Brasil né deixa eu só fazer uma interrupção muito rápida aqui porque todo nesse debate de rumos a gente falou de reforma tributária mas tem outro tema muito importante que é o do novo Bolsa Família o governo está falando que é renda Brasil de qualquer forma seria um novo programa que o governo pretende que seja mais robusto de auxílio qual é na sua visão o valor para um programa de renda mínima no Brasil são esses 600 que estão agora no auxílio emergencial tem que ser um salário mínimo é sustentável algo acima do que nós temos hoje no Bolsa Família como é que você enxerga? então primeiro o que parece é que se o governo vai manter o teto de gastos valendo da mesma maneira ano que vem a gente viu que teve uma tentativa de encaixar recursos para esse renda Brasil no debate do Fundeb que é um fundo que não está sujeito ao teto de gastos então era até uma maneira de burlar a regra do teto mas que garantiria algum recurso adicional para isso mas se não for assim se a gente mantiver o teto de gastos na verdade o que a gente vê é que hoje em 2021 com o teto voltando a vigorar esse ano foi um ano com o decreto de calamidade orçamento de guerra etc que nos aliviou dessa regra a gente vai ver que não tem espaço no orçamento do ano que vem para um programa que seja nem próximo do atual auxílio emergencial então se o orçamento for esse o orçamento for apresentado a partir do teto de gastos na verdade não vai ter recurso ano que vem nem para manter a operação da máquina pública básica de acordo com as projeções da instituição fiscal independente do Senado a gente vê que não sobra recurso para aquilo que é considerado despesas de funcionamento assim pagar a conta do ministério dos órgãos públicos porque o teto de gastos ele vai ficando cada vez mais restritivo ao longo do tempo então eu não entendo exatamente o que será o programa possível dentro desse orçamento na prática o governo fala em remanejar recursos do abono salarial de outros programas sociais mesmo se fizer isso você tem estimativas hoje de que você só conseguiria fazer um programa um pouquinho maior do que o Bolsa Família atual para a gente ter uma dimensão do que eu estou dizendo o auxílio emergencial nesses três meses ele custa cerca de 2% do PIB é um programa bem grande 2% do PIB é mais ou menos quatro Bolsas Famílias no ano e a gente está falando do programa em três meses e o que poderia ser feito dentro do orçamento hoje remanejando recursos de outros programas é tipo 0,8% do PIB o Bolsa Família é 0,5% então seria um benefício um pouquinho maior do que o Bolsa Família talvez para um universo um pouquinho maior e com um problema tirando recursos de benefícios sociais que esses sim estão hoje beneficiando quem ganha um salário mínimo ou dois como abono salarial que esses estão ali no meio da pirâmide são pessoas ainda em situação vulnerável então você está tirando do meio para dar para a base você não está tirando do topo para dar para a base então eu acho um problema o que é possível aí se for para pensar em uma coisa mais ampla que esteja mais próxima do atual auxílio do que do antigo Bolsa Família que estabeleça redes de proteção social em um país que a gente sabe que para além das transformações do mundo inteiro que precarizam relações de trabalho sofre muito com a informalidade com essa volatilidade da renda dos mais vulneráveis aí a gente precisaria pensar em ter um esquema de tributação maior para financiar o programa e isso envolve também rever o teto de gasto porque hoje no atual desenho do teto mesmo se você por exemplo vamos criar um imposto sobre os mais ricos que arrecade 1 ou 2% do PIB para ajudar a financiar um programa desse isso não pode ser feito no atual modelo porque o teto de gastos ele está lá parado no mesmo lugar e independe do quanto o país arrecada então seria algo que dependeria de você revisar reformar o nosso regime fiscal alinhar ele com regras de teto de gasto feitas no resto do mundo que são regras que levam em consideração justamente a trajetória de arrecadação de crescimento do PIB etc que não são regras estáticas descoladas do que está acontecendo com a economia e aí pensar também num esquema que reduza por exemplo aquilo que a gente vinha discutindo tire deduções para saúde privada e educação privada vamos pegar só essa hipótese aqui porque pegando desse ponto pelo que eu estou entendendo para fazer uma renda mínima universal uma renda básica ideal na sua visão a gente teria que flexibilizar o teto de gastos primeira parte agora a partir disso da onde idealmente sairia o dinheiro e qual o valor é ideal o governo já falou até ali ventilou a CPMF para isso como uma das funções seria interessante por exemplo o imposto digital que revertesse em auxílio para as classes mais pobres não eu acho que esse tipo de imposto ele cria muita distorção eu sou a favor de usar a tributação da renda e aliás isso está no princípio da discussão da renda básica desde o início então a gente tem um debate sobre inclusive que vem do Milton Friedman economista da universidade da escola de Chicago lá em 1962 que a ideia do imposto de renda negativo o que é isso? quem ganha abaixo de um determinado patamar recebe um benefício quem ganha acima paga imposto de renda então essa ideia de ter os dois lados de pagar um benefício que dê uma renda mínima e de outro lado de arrecadar imposto sobre a renda e aí eu defendo que seja de forma progressiva é que eu acho que funciona como base para um programa como esse que pode ser universalizado aos poucos eu nem acredito que a gente tenha condições hoje de já começar com um programa de renda básica universal que todos os brasileiros recebam eu acho que a gente teria que pensar universos de beneficiários que possam ir sendo expandidos conforme a gente tenha condições de fazer isso agora eu acho que o financiamento tem que vir de imposto de renda e aí vir de imposto de renda significa eliminar essa pejotização esses artifícios que fazem com que quem tem renda do capital não pague imposto de renda da pessoa física no Brasil só quem tem renda do trabalho e isso tem um poder arrecadatório muito significativo a gente viu algumas simulações já sendo feitas por pesquisadores do IPEA que encontram que você consegue arrecadar até 1,5% do PIB com reformas no imposto de renda e reformas que geram uma estrutura tributária mais progressiva também menos injusta se a gente conseguisse isso por exemplo a gente consegue financiar um benefício que não é para todos não é universal universal significa para todos é para os mais pobres mas que seja alguma coisa entre o atual Bolsa Família e o auxílio emergencial Laura além do Renda Brasil nesse programa social tem um debate intenso no governo hoje que acabou pondo ali o Paulo Guedes e o Rogério Marinho que é o ministro do desenvolvimento regional é sobre a forma como alavancar obras públicas qual que é a sua avaliação para onde deve ir de onde deve vir esses recursos para as obras deve ser o Estado financiando deve ser via parceria público-privada deve ser somente iniciativa privada esse é o debate que está pondo está posto no governo qual que é o melhor caminho então na verdade mesmo quando a gente adota o modelo de parcerias público-privadas esse sempre a área de infraestrutura permanece sendo uma área que depende muito do Estado aliás no mundo inteiro a infraestrutura é uma área que ela demanda muito aporte de recursos inicial e com retorno muito de longo prazo o que significa que a gente para ter investimentos nessa área a gente sempre demandou recursos estatais a gente sempre demandou inclusive financiamento estatal para viabilizar os projetos mesmo que o setor privado seja quem está realizando o projeto e o que a gente está vendo no Brasil nos últimos cinco anos é uma queda a cada ano dos recursos para a área de investimento em infraestrutura hoje a gente não investe nem o suficiente para cobrir a depreciação ou seja as necessidades de reparo das estruturas que já estão aí as rodovias cheias de buraco quer dizer a gente não está investindo nem o necessário para preservar as infraestruturas existentes que dirá para superar as nossas lacunas e desigualdades regionais nessa área regionais e outras mas regionais são muito importantes então eu acho sim que é uma área prioritária o governo tem até enfim tem tido uma sinalização de um certo conflito interno em relação a isso inclusive com a possibilidade a tentativa de utilizar os créditos extraordinários abertos durante a pandemia também como maneira de passar por fora do teto de gastos e conseguir ter algum investimento nessa área no ano que vem porque senão não vai sobrar recurso nenhum aliás todas essas tentativas e manobras mostram também um pouco o problema do desenho de uma regra que é tão pouco flexível e tão rígida quando a gente faz uma regra rígida demais o incentivo é para todo mundo tentar passar por fora da regra e aí a regra perde a credibilidade por isso que é melhor fazer uma regra que seja sustentável a médio prazo que tenha de fato uma possibilidade de ser cumprida agora o fato é que a gente precisaria nesse caso até rever o teto de gastos também mudar a regra ter um outro tipo de teto de gastos e além disso os investimentos em infraestruturas poderiam até estar com um teto específico diferente porque a gente vê na literatura internacional sobre esse assunto que esses investimentos mesmo que feitos também pelo setor privado mas uma parte sempre vai ser do setor público ainda mais em regiões e áreas mais pobres quando o setor privado se interessa menos ainda em fazer mas eles podem ser eles têm um caráter um pouco diferente porque eles geram retorno no longo prazo você constrói infraestrutura que também serve para reduzir o custo das empresas para aumentar a capacidade produtiva do país e por isso eles costumam ter um tratamento diferenciado no orçamento inclusive justificando endividamento público para financiar investimento como aliás nesse caso uma família que se endivida para comprar um imóvel é diferente de uma família que se endivida para pagar sua despesa do mês de consumo a gente entende que quando tem um ativo que está sendo construído é diferente o endividamento ele gera um custo mas ele também tem um retorno é o caso da infraestrutura então acho que a gente tem que caminhar para um regime que trate de forma diferente mesmo esse tipo de rubrica aí no orçamento para evitar essa penalização excessiva que essa área tem a cada vez que o país tem que cortar gastos por ser um tipo de despesa discricionária deixa eu usar a sua análise um pouco mais acima claramente aí sinaliza a sua divergência com os rumos que temos hoje no governo que é uma sinalização de ajuste fiscal você já detalhou aqui que entende que esse caminho não prosperou não trouxe resultados nos últimos anos agora a gente tem um cenário em que esse discurso liberal ganhou força justamente após o fracasso da política econômica capitaneada pelo governo Dilma ali que a gente começa a ter déficit ali que a gente entra em recessão Dilma Rousseff e do PT o grande partido de esquerda você claro já teceu ali diversas críticas inclusive agora há pouco sobre a política de Dilma mas eu queria a sua análise mais ampla qual é na sua visão hoje a responsabilidade da esquerda para o quadro que nós encontramos nos encontramos do ponto de vista econômico tá não começando assim você disse que eu que eu sou contra a agenda de ajuste fiscal é assim não é exatamente isso no sentido de que essa agenda que está implementada ela nem sequer está fazendo de fato o ajuste fiscal ela corta gastos isso sim mas esse corte de gastos ele tem também gerado uma situação em que a economia não cresce e isso acaba até levando a dívida pública a subir né eu defendo um outro caminho um caminho em que ao invés de simplesmente cortar recursos gastos sociais etc aprofundando a crise a gente faça um aumento de tributos sobre os mais ricos que a gente tenha também investimentos para que a economia cresça e isso retorna em arrecadação de impostos e me parece que é até mais sustentável para a dívida pública então não é que eu não ache que a gente precisa ter um controle não é um ajuste do lado das despesas é um ajuste do lado das receitas é claro que algumas despesas eu não tenho problema nenhum em cortar por exemplo salários acima do teto constitucional de determinadas categorias do funcionalismo essas eu não tenho qualquer problema acho que seriam bastante seria um corte de gastos bastante benéfico para o país mas também não estamos vendo esse tipo de corte de despesas a gente está vendo cortar a gente está vendo o corte de investimentos em infraestrutura e gastos sociais essencialmente mas de toda forma voltando a sua pergunta o que eu acho que se deve a erros de governos anteriores sem dúvida a gente se eu tivesse que apontar um período muito crucial o período de 2011 a 2014 o período do primeiro governo Dilma que de algum jeito preparou e acabou dando oportunidade para que depois essa agenda fosse implementada e essa agenda que eu critico ela começou a ser implementada em 2015 ainda no governo Dilma se a gente for olhar o corte de investimentos públicos em infraestrutura em 2015 foi mais do que 30% foi um assim foi um governo que aprofundou a recessão por meio de uma política que é exatamente assim exatamente não a gente está vendo uma versão radicalizada disso talvez mas que vai nessa linha que eu considero que fracassou mas entre 2011 e 2014 o que a gente viu a gente viu na verdade o fim da expansão de investimentos em infraestrutura que vinha antes que eu até tinha comentado entre 2005 e 2010 os investimentos em infraestrutura ficaram estagnados entre 2011 e 2014 no Brasil e o que aconteceu em vez disso o que deteriorou as contas públicas de um lado claro o cenário externo a gente já disse o cenário externo mudou então a arrecadação ela desacelerou mas de outro você acabou tendo essa prioridade para subsídios desonerações você atendeu demandas do empresariado inclusive isso foi feito explicitamente demandas eu falo em agenda Fiesp porque houve de fato uma lista feita por várias associações patronais pedindo essas desonerações controle de tarifa de energia elétrica uma série de outras coisas que ajudariam a supostamente trazer mais lucro e lucratividade para a indústria nacional isso saiu caro não trouxe melhoras no ambiente nem para a indústria nem investimento privado nada disso funcionou acabou funcionando como uma transferência de renda para um grande empresariado que se beneficiou dessas políticas e contribuiu não foi a única responsável por isso mas contribuiu para deteriorar a situação fiscal agora vale lembrar que 2014 foi o primeiro ano que aumentou a dívida pública no Brasil nesse período do século XXI inteiro então não é que também houve um colapso uma gastança que já vinha numa deterioração não a dívida pública só começa a subir em 2014 Laura infelizmente tenho certeza que a gente teria aqui papo para mais uma hora mas o nosso tempo de entrevista acabou Laura Carvalho agradeço muito a sua presença aqui no programa O Ponto Obrigada a vocês Tchau 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 Tchau